Aline Torres, a nossa secretária de desenvolvimento e cultura, para nos contar que maravilha essa feira, esse evento. Como diz o nosso professor Celso Ataíde, a Expo Favela é a maior conexão do asfalto e a favela. Mas eu acho que além da gente conectar esses dois mundos, que de fato são dois mundos, quando você tem o apoio da prefeitura, ou seja, a administração pública dá um olhar de massificação. É política pública fazer algo perene. Hoje a gente está aqui com nossos programas de formação, apresentando tudo que a gente está fazendo de legal aí. É muito legal. O apoio da prefeitura a isso é muito bacana. Muito. A gente aqui, esse é o estande da prefeitura, então a gente está aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a de Sampa, a Cultura. E aí a gente fez uma Odé ao Samba, porque o dia 2 de dezembro é o dia nacional do Samba. Então a gente já começou a entrar nesse clima para começar a falar do Samba, mas junto a gente fala de política pública também. A gente continua na Expo Favela. Até já.